Olá, querido amigo, querida amiga, estou aqui aproveitando a oportunidade para destacar um tema que se tem discutido recentemente sobre as condições da ação no novo Código de Processo Civil. Este tema vem trabalhado em nosso mais recente livro chamado Teoria Geral do Processo, em conformidade com o novo Código de Processo Civil, em sua segunda edição, totalmente atualizado, revisto e ampliado. Pois bem, o grande problema que surge e a discussão doutrinária que nós temos hoje é que potencialmente poderiam ter ou não sumido as condições da ação. Há quem sustente, de outro lado, que as condições da ação não existem mais. Elas agora, na verdade, fariam parte da estrutura de pressupostos processuais. Diferentemente dessa conduta, dessa postura, nós acreditamos e destacamos nessa obra, inclusive, para quem tiver a curiosidade, a partir da página 176, destacamos que as condições da ação, elas persistem, continuam existindo e têm plena estrutura por algumas razões. A primeira razão destacada, inclusive, na obra, é de que há estrutura de pressupostos ou requisitos para o processo. E a isso se deu o nome, como diria Galeno Lacerda, no despacho senador, de pressupostos processuais. De outro lado, nós temos também requisitos ligados à estrutura da ação, que é algo diferente de processo. E a isso nós chamamos condições da ação. O próprio Liebman, que cunhou essa construção em um dado momento, já diferenciava as estruturas, assim como o próprio professor Galeno Lacerda o fez no despacho senador. De modo que nós, nesta obra, destacamos que as condições da ação existem, estão, portanto, em plena estruturação e são, no novo Código, tão somente a legitimidade e o interesse processual. Isso se reforça também pela estrutura da teoria geral do processo, como destacamos, nesta obra, a teoria geral do processo em conformidade com o novo Código de Processo Civil, na sua segunda edição. Um grande abraço do professor Renan Tamay e até breve.